E olha só, chegou o grande dia, né? Hoje vai rolar a bola pra Atlético e Flamengo. Esse jogo abre aquele julho insano que a gente vem falando do furacão. E aí você já deve ter percebido que tem coisa diferente no nosso estúdio. Tem promoção no show de bola, gente. É o nosso personagem misterioso que vocês tanto gostam, né? Tá de volta, como vocês podem ver aqui. Vai valer essa camisa do Atlético. Você tem que mandar uma mensagem pra cá adivinhando quem é esse cara aí. Vai abrir um quadradinho hoje, produção, ou não? Tem que abrir, né? Tem que abrir. Tem que abrir, né? Vai saber como ali tem uma mancha só, pô? Porque é o seguinte, a brincadeira vai até o fim desse julho insano. Olha lá, abriu um cabelinho ali, ó. Ainda nada, hein? Nada, né? Sem chance de deduzir quem seja. Mas tem uma dica, né, ET? E a dica da produção é uma dica bem malvada. Uma dica bem ridiculazinha. Uma dica bem cara da nossa produção, né? Bem cara da nossa produção. A dica é a seguinte, o cara é jogador do Atlético. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Pô, que é isso, né? Então manda pra gente 997-569-180. Fala quem você acha que é. Se você acertar, você vai concorrer à camisa do Furacão. Certo? Meu Deus, cara.